oi malta vamos começar aqui mais um vídeo hoje temos um repetente aqui o amigo cláudio bj é conhecido por o bj que é o homem que a gente fez um vídeo de um egg e 9 bordou com fruta que agora já tem mais fruta mais um bocadinho a gente andava para filmar esse outra vez quando eu nem sabia que o homem já tinha uma peça nova eu nem sabia que o homem tinha um fk já já com fruta já com fruta já com fruta ai vou só dar um cheirinho já vamos dizer o que é que tem onde é que foi feito essas coisas todas vocês foi só que uma introduçãozinha já sabem vindo aqui do amigo cláudio os carros estão lá patrão estão lá patrão o outro estava este não vai não vai fugir à regra vá deixem já aí o like subscrevam que aqui o amigo cláudio vai dizer aqui o material os cavalos os cavalos que já tem aqui uns pós vem até já e aí e aí e aí então vamos lá amigo cláudio choca aí obrigadão por me deixar filmar mais uma vez um carro teu o que é que deu meu para comprares um fk é pá foi um carro que eu gostei de ver gostei da linha gostei e depois já andava para comprar um carro novo e não comprei um fk quando veio para a limão tinha 11.000 km e tinha 6.000 é isto eu levantar a retação sozinho e aí e aí como tu sabes eu já tinha andado num a onda quando eles saíram e postou-me algum fk e aí e aí eu andei uma semaninha e adorei aquilo original que nice que nice que nice olha amigo começamos por baixo porque este barulho está brutal qual é a linha de escape que tens? Eu tenho o rems, tenho a parte de trás toda da rems, depois tenho a front pipe, down pipe, 8. Mas ele tem o quê? Fica com panela do meio ou fica só pelo final? Não, com panela final. Só o final que é rems? Só. E ela tem borboleta ou é sempre aberta? Não, tem borboleta. Ela pode fechar. Fecha-la aí só para ver a diferença? Fica como do original. Isto, ao provar-vos este escape é para andar assim cá fora. E só esse circuito é que pode usar, vamos lá ver. O filtro é um filtro de tipo original, mas é da Ventura, isso é muito idêntico ao original. Sim. Só que a entrada da área é diferente. É tão bom meu, isto está pronto, é rápido meu. O carro é bom, é rápido meu. Sabe porquê que eu nunca tive a noção? Porque o carro que eu andei deste estava original. E nunca andei assim. Olha aí, o carro está muito rápido. Sem jeito nenhum. Olha por isto. O carro é muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Olha, a nível turbo estavas numa deseja, ele foi... É verdade. O que fizeste online? No Caspinha. Foi o Caspinha que fez? Não sei. O carro tem sido montado todo no Lugabucho. Ô, portanto, ó Luís, se estás a ver este vídeo, o malta quer te conhecer a ti, meu. Pá, vais ter que vir, vais ter que trazer um carro, traz um cliente, ele tem lá tantos. Escolhes um buruto e trazes cá. Ah, foi afinado na Tec Dynamic. Ah, foi afinado na Tec? Sim, lá para o João e lá para o João e lá para o João. E ele lá fez quantos cavalinhos? 443. Esse ele mete a potência no chão, meu. Tu com estes cavalos, tu sabes, tu tens um AirGate tal e igual como eu. A gente num AirGate para pôr a potência no chão, estamos lixados, meu. É problema, é sempre a patinar. É sempre a patinar. E estes carros, aí é que a gente vê a evolução. Vamos dizer para o SITQUI, terceiro? Eu acho que 4000 e pisa-vos mesmo na série. Nada, essa é louco para a frente. Ele deu 450 cv, tu sabes, tu a dizer? 143. E quanto de binário? O carro fez mais cavalos e mais binário, só que eles tiveram que baixar a potência porque o fusível destes carros, como a única que eles te diz, não fusível é a embreagem. Sim. E quando a embreagem passa a patinar, já estás no limite. Já estás no limite, ok. Mas eu tinha dado quanto de binário? O carro de binário fez 553. Aí foi quando baixaram. Não, não, já fez mais, só que eles baixaram para 553. Ah, então, os 550 é o que tens? De binário. Binário. Ele tinha dado mais? Mais. Deixa-se sujo, até a embreagem. Tanto que ele fez mais cavalos, só que o carro ter tanta potência, não é? É a original, é a embreagem? É. Pois? Mas o gajo fazia mais, se metes uma embreagem, consegues pôr aqui mais uns. Consigo meter mais cavalos. Tu fazes isto de carro diário? É. Metes os pontos e tudo, estás à vontade. De qualquer lado. É, então fechas os cabos, metes no conforto e siga por mim. Vamos e vamos. E se quiserem chegar, pois há sexta-feira. Que bafo lindo, meu. Que bafo lindo, meu. Ok, tu conseguiste averbar tudo? Não, estou já a tratar das coisas, o ciclo do Luis já tem o escape averbado, está o outro que já fez também o projeto, igual estou a fazer, vou ao mês que vem a fazer o teste de som, vou entregar tudo no Yandt. Sim. Para ficar tranquilo. Sim. Top, meu. Chantiço zero. 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 Tal e igual, tal e igual como o VJ. Chantiço zero. Zero. Top. Mais uma. E o carro sai logo, meu. E já foi telemóvel. Foi telefone. Exato. Olha, o meu ainda está aqui. E o amigo Rui fez aqui um trabalhinho à maneira, em conjunto com a TEC. Eu já filmei uns poucos carros da TEC. E todos com as eletrónicas perfeitinhas, está top, está top, está top. Eu tenho o IC que montou ontem, da Wagner. Bem, Máfran, queres acrescentar aqui mais alguma coisa ao vídeo? Não, é pá. Queres a agradecer a alguém ao Ernesto ou ao Lui? Lui, está top. Está top. Eu tenho a agradecer que o carro está bom. É até que dinâmico. E claro, o material todo que o Rui tem pesquisado e tem pedido no carro. Bem, olha, obrigadão mais uma vez por teres trazido, não, desta vez fui eu que fui ter contigo. Um canhão, pá, está top. Vocês fiquem bem, olha. Uma terceirazinha. E agora fias, me assiste e vais ver que ele continua andando. É pá, não, não. O carro não é meu, o carro não é meu. Bem, vocês vão-se embora. Já chega. Até já. Subscrevam, partilhem, os hits está tudo na descrição. Eu vou deixar também o Facebook do Capucho, é o que ele usa mais, não é? Sim, sim. É mais o Facebook. Se quiserem carregar um Honda ou um FK, que estão a ver que ele já está disto, já está, ó, está daqui. Contacta o homem. Não puxatei a mim, já tem o homem. Ele é que é um mecânico. É só filme. Só o carro é das goproxas. Vai, um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. Assim... Bem, vocês ficaram até o fim, há sempre um arranquezinho. O Donald autorizou. Vamos lá, é só um arranquezinho, é da praz. Qual é a situação que aconselhas? Não queres os melhores controles todos? Queres? Desliga-te-o. É aqui? Não, no lado da ponta e deste lado, tens de carregar nos dois ao mesmo tempo, até dizer além, envia a MS desligado completamente, deixa estar na mesma, deixa estar, agora que está, pronto, vai patinar mas pronto, é giro, 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 Se ele patinar outra vez, eu tiro e põe outra vez, nada, e o cabra vai para a frente, que bruto é meu, alguma vez um gajo faz isto com um Honda com 400 cavalos, nunca na vida, com um Honda quer dizer, daqueles que estamos habituados, nunca na vida, ainda estávamos ali, íamos almoçar e o carro continuava ali, és você é maluco, bem malta, está feito, obrigado por estar bravo disto, é mesmo a minha cara, é mesmo a minha cara. Vai, choca mais uma vez, obrigado meu, top, top, gajo.